Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, venho a essa tribuna comentar uma pesquisa, Senhoras e Senhores, de um professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, da UF, onde me formei em História já tem alguns anos. O professor Nicola Deides, que tem o grande respeito pelo seu trabalho e pela sua produção intelectual, à frente da Faculdade de Educação da UF, deputado Gilberto Palmares, ele concluiu uma pesquisa muito interessante, que nos traz números assustadores sobre a educação pública no Rio de Janeiro. Deputado Bolsonaro, não sei se V. Exª sabe disso, mas certamente vai se importar com isso. O número de matrículas estaduais caiu de 1.490.000 em 2006 para 973.000 em 2012. Estou pegando aí o governo Cabral, uma boa parte do governo Cabral. A queda foi uma queda de 516.000 matrículas na rede pública de educação. Ou seja, nós tivemos uma queda do número de alunos estudando nas escolas públicas do Rio de 34,7%. Nenhum estado, senhores, nenhum estado, nem nenhuma cidade, teve tamanha queda do número de estudantes nas escolas públicas. O Rio foi campeão, a base governista gosta de usar esse termo, o Rio é campeão, o Rio foi campeão do número de matrículas sendo reduzidas na rede pública de educação. Isso é muito grave. Isso é muito grave, deputado Nancy, cujo filho foi meu aluno, inclusive. É inacreditável que a gente tenha isso, porque, pior, eu imaginei, bom, de repente, essa queda do número de matrículas na rede estadual pode ter sido absorvida pela rede municipal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes da América Latina. Mas não, não. A rede municipal também teve uma queda de 6%. Então, não foi sugada pela rede municipal. Na verdade, nós perdemos alunos na escola pública do Rio de Janeiro, numa taxa que nenhum outro estado, nenhuma outra cidade do Brasil inteiro teve. E aí, o que chama a atenção é um discurso muito comum aqui dentro da Assembleia Legislativa, do crescimento econômico do Rio. A ideia de que o Rio está crescendo. O que significa um lugar desenvolvido? Qual é o modelo de desenvolvimento que nós vamos debater, vamos disputar e vamos entender aqui? Um lugar desenvolvido é um lugar que tem o número de matrículas das escolas públicas reduzindo? Isso é sinal de um lugar que se desenvolve? Reduzindo o número de alunos das escolas públicas é sinal de um lugar que se desenvolve? Tem uma das piores redes de atendimento hospitalar do Brasil inteiro, como todas as pesquisas do governo federal apontam? O que significa um lugar desenvolvido? É um lugar que apenas traz empresas para dentro do Rio de Janeiro? Qual é a concepção de desenvolvimento que está sendo construído no Rio de Janeiro? Esses dados da educação, e eu poderia trazer dados da saúde, mostram que esse desenvolvimento não significa dignidade humana, não significa melhoria nas condições de vida daqueles que mais necessitam da presença do poder público. Não é isso. Mais do que isso, deputado Jânio Mendes, sempre trava um bom debate aqui, e é um deputado da base do governo. O Rio de Janeiro teve a terceira maior receita de impostos do Brasil. Só perdeu para São Paulo e para Minas Gerais, a terceira maior receita. E não foi pequeno o crescimento. Em 2006 foi 18 bilhões, subindo para 36 bilhões em 2012, mesmo período da queda do número de alunos nas escolas públicas, uma queda de 34%. Eu falava anteriormente aqui, deputado. Mais do que isso, o investimento na educação aumentou. Aumentou o investimento na educação. Nós saímos de 3,5 bilhões em 2006 para 5,4 bilhões em 2012. Então, nós arrecadamos mais, nós investimos mais em educação e nós temos menos gente estudando, menos alunos estudando. Ora, o que está acontecendo? No mínimo, são dados que levam a um atestado de completa incompetência do secretário de educação. Tem mais dinheiro, investiu mais, mas o número de alunos caiu como em nenhum outro lugar do Brasil inteiro. Ora, o que está acontecendo com a educação diante desse modelo de economia que se tem? A educação não é prioridade. Mesmo tendo muito dinheiro, esse dinheiro chega em vários lugares, menos no aluno. e aí talvez valha a pena olharmos os contratos com determinadas fundações, as terceirizações. Vale a pena olhar onde a Secretaria de Educação está gastando esse dinheiro, porque com certeza não é um investimento que está fazendo a educação pública melhorar de qualidade nem em quantidade. Para onde está indo essa maior arrecadação no Rio de Janeiro? Não é na qualidade da educação. Muito pelo contrário. Aliás, basta visitarmos as escolas. Talvez em alguns contratos, feitos de uma forma muito facility, feitos de uma forma muito estranha, mas não é para a qualidade da educação. Está aqui o número. Foi a maior queda do número de matrículas de escola pública do Brasil inteiro, tendo maior arrecadação. Então, fica aqui o questionamento diante de uma pesquisa feita por um professor universitário especializado nisso, da Universidade Federal Fluminense. Estão aqui os números. Se alguém do governo quiser contestar os números, o microfone está aberto. Façam isso. Mas vai ser difícil contestar uma pesquisa tão bem feita pelo Nicholas Davis. E mais do que isso, se olharmos o significado dessa economia para concluir, vamos ver que a prioridade não é mesmo a educação e saúde, porque hoje o nosso orçamento paga mais a dívida contraída por sucessivos empréstimos do que para a saúde e para a educação. Hoje, no orçamento do Rio de Janeiro de 2014, pagamos 8% do orçamento para pagamento de dívida para imposto. Ora, 7% para a saúde, 6,2% para a educação. Pagamos mais de dívida do que pagamos para a saúde e para a educação. Esse é o significado desse modelo econômico endividado. A dívida de 2007 até hoje aumentou 49,3%, presidente. Hoje nós temos 74 bilhões em dívidas. O nosso orçamento foi de 72. Ou seja, devemos mais do que arrecadamos. Num princípio eliminar de economia, num princípio absolutamente primário de uma análise econômica, esse governo está reprovado. É inacreditável que a gente deva mais do que a gente arrecada. Se fosse saudar a dívida inteira, deputados, nós temos que investir um orçamento completo. Então, é um Estado endividado, é um Estado que perde matrícula na rede pública, é um Estado que tem os piores índices na saúde pública. O que significa isso? Significa que a opção econômica, que a opção pela concepção de desenvolvimento desse governo é no negócio e não na vida, e não nos direitos. E é exatamente isso que entra em choque nesse conjunto enorme das manifestações, porque tem um sentimento de indignação que coloca como pano de fundo exatamente essa disputa. Uma cidade e um poder público que se volta para os negócios ou que se volta para os direitos. E aí, lamentavelmente, a gente conclui que esse governo é um governo dos negócios, não é um governo da garantia de direitos. Os negócios são bem-vindos, os investimentos são bem-vindos, desde que para garantir direitos, um lugar como o Rio de Janeiro, em pleno século XXI, que não cuida da sua educação, que não cuida da sua saúde, não é o lugar que está no caminho correto do desenvolvimento. Obrigado, presidente.